Muitos locadores e locatários estão preocupados com os impactos econômicos e financeiros do coronavírus. Para quem é proprietário de imóveis, o receio é de não receber os devidos pagamentos. Para o inquilino, a dúvida é se é possível renegociar condições estabelecidas em contrato. Para fazer esses e outros esclarecimentos, o Jornal Cidade convidou um advogado especialista no assunto. Olá, como vai? Sou Paulo César de Ongo. Hoje irei espalhar sobre revisão de contratos de alocação em período de pandemia. A lei do inquilinato possibilita que, ordinariamente, tanto o locador quanto o locatário pleiteie a revisão do valor do aluguel, desde que ultrapassado ao menos 3 anos de contrato, e sempre que se verifique que tal valor não condiz mais com aquele praticado pelo mercado. Por outro lado, não existe na lei de alocação a previsão de revisão diante de fatos inesperados e que tragam para uma das partes uma desproporção abrupta quanto à obrigação assumida contratualmente, como na atual situação vivenciada em decorrência da pandemia do coronavírus. No entanto, deve prevalecer a exceção da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva aplicado aos contratos em geral, que se dá justamente naqueles casos que se verifica a ocorrência de algo inusitado, completamente surpreendente e que, por conta disso, isso faz com que o cumprimento do contrato acabe por não ser possível ou então gere uma das partes um sacrifício desproporcional. Faço perceber que a possibilidade de isso ocorrer quando se trata de alocação de imóvel comercial naquela hipótese que o empreendimento empresarial tiver que reduzir substancialmente a sua atividade ou até mesmo fechar o estabelecimento por um período razoável de tempo superior a 30 dias. Em decorrência da pandemia, não há dúvida que o pagamento de aluguéis em período em que o imóvel, em decorrência de fato inesperado e alheio à vontade das partes, trará ao locatário uma onerosidade excessiva. Diante disso, é razoável que o locador, juntamente com o locatário, encontre uma medida adequada de redução do valor locatício, de forma que essa onerosidade seja compartilhada entre ambos. Oriento procurar um advogado caso esse consenso não seja possível, pois o locatário terá à sua disposição a via judicial, com o manejo de uma ação revisional fundada na teoria da imprevisão, previsto no artigo 317 do Código Civil. Espero poder ter ajudado de alguma maneira e um forte abraço. E para quem está nesta situação, o mais importante neste momento é ter bom senso para entender as necessidades de ambos os lados, locadores e locatários. Devido a essa crise praticamente inédita, novos contratos imobiliários devem sofrer alterações para estabelecer normas em momentos como esse de uma pandemia. E aí E aí E aí